Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal de série... Diva! E hoje nós estamos também com o pai da Diva, porque a gente vai pra onde, filho? Tato, Tato! Hã? Tato, Tato! Beto Carreiro! Hoje eu trouxe um vlog pra vocês do Beto Carreiro. Estamos iniciando o nosso dia agora às horas 10h24. Bora lá, então, pro vídeo, gente. Já deixa o seu like e... Pra o canal! É isso! Vamos! Acabamos de sair do carro, vamos começar esse dia. Hoje eu vou fazer um vlog bem longo, hein? Então, aguenta aí eu, a Diva e o pai dela. É isso, gente. Tô levando aqui a mochila, né? Tem que ter um estilo, né? Mochila da Peppa da Diva nas minhas costas, que ficou pra mim levar, né? Começar nosso dia indo aonde? Na Ilha Pirata, que da última vez a gente não foi. Eu não gosto de passar por essa ponte, sério. Ela é bambeia muito, né, amor? Nossa, me dá um medo. Olha isso! Imagina! Meu Deus do céu! A Diva é com o carrinho bem tranquilo, né? Ah, você não tem medo? Eu teria. Entrar ali dentro, ó. Eu não tenho medo! Olha os piratas, gente! Tá com medo? Eu não sei, amiga, vai lá. Eles tão dançando, ó. Quer dançar com eles? Não, eu ganhei muito medo. Ó! Ela falou cinco minutos atrás que não tinha medo. Aí depois... Ah, eu tenho muito medo! Eu vim aqui mais na Ilha Pirata, porque eu queria mostrar, gente, os piratas, tem uma casa deles ali, né? Tem várias coisas assim que dá medo. Queria ver a reação da Diva, só que justo hoje está em reforma. Eu acho que está em reforma faz tempo, né? Tem. E aí dá pra ouvir os barulhos ali, ó. Das brocas, sei lá, o que eles estão fazendo ali. Enfim. Então vamos pra outra parte. Aqui a gente veio à toa. Vamos lá, gente. Primeiro brinquedo do dia. Ó! Quem vai girar? Quem vai girar é a Diva. Senta, filha. Êêêê! Estão nas xícaras malucas, gente. Eu vou me empontar toda. Socorro! Uh! Uh! Você quer rápido? 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 Ah! Segunda também! Uh! Eu quero uma bola! Pegue! Pegue! Ela quer mais! Acabamos de sair do primeiro brinquedo. E aí, amor? O que você achou? O negócio rodando tudo. Eu estava ficando já com o labirintite. Eu sou porque eu nem tenho labirintite. A Diva estava gostando, né, gente? Ela não está nem aí. Agora a gente está vindo para a outra parte aqui. Eu tentei no carrinho de badmete com ela, mas ela não tem altura. Ela tem só 90 centímetros. Então agora a gente vai para cá, para essa parte do parque, para ela ir na montanha-russa. Segunda atração do dia. Brinquedinho, né? É o jacaré-dum-dum. Porque se eu venho aqui e não levo a Diva na montanha-russa, ela fica triste, gente. Ela gosta. E a única que dá para a idade dela, por enquanto, né? Porque a minha gata é baixinha. Ai, que bom, então. Então vamos lá. Bora lá. Ó, tempo de espera. Não está falando. Eu acho que não está tão demorado, não. Aquilo aqui está bem pequeno. Ainda bem, ó. Então vai ser bem rapidinho para a gente ir. E a gente está levando a mochila da Peppa para tudo que é lugar, né, amor? Vai ficar medindo aí, então. Aí, boa. A Diva agora é poceira número 90. Antes era 80, né, amor? Teve um upgrade aí, né? Agora dá para ir em outro brinquedo, amor. Lembra daquele brinquedo da água, da Nerf? Que não deu para lá ir. Agora ela pode. Eba! É isso, gente. Agora nós estamos jacaretando, mas diferente do outro dia, estamos bem no primeiro vagão. E aí o jacareta bem aqui, né? Bem lindo. Vamos lá. Eu vou pegar a reação da Diva, já que eu estou aqui. Eu acho que é melhor do que quando ela vinha aqui comigo. Tá, começou. Eu acho que é melhor do que quando ela vinha aqui comigo. A reação da Diva foi muito legal. Ela está toda descabelecida. Você gostou, filho? Não deu nem um friozinho na barriga, cara. Que isso? Tem que ir no outro, né? O outro você não tem coragem, né? Gente, ele tem um medo de montanha-russa. Ele não vai de jeito nenhum. Sério. Nenhum? Aí ele vem falar que esse aqui não deu frio na barriga. Claro, para dar frio na barriga, o Star Mountain. Vamos? Vamos para o Zoológico. Vamos com nós, gente. Zootopia. Zootopia. Agora até deu uma refrescada, né? Está vindo um ventinho. Ai, que lindo o pavão. Ai, que fofinho. Oi, coisa linda. Será que ele machuca? Oi, coisa linda. A cor dele é azul assim, né? No pescoço é muito lindo. Olha lá, filho, elefante. Ai, olha ali, olha forte. Filha, que grandão. Fala, filho, elefante. Acho que ela não está conseguindo ver. Olha. Você tem a orelha pequena. Acho que deve ser a fêmea. É, pode ser. Será que mede pela orelha? Orelha, 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 orelha. Eu não sabia que tinha orelha. Está sabendo agora. A água morala, hein? Está te pegando, achando 100 litros de água. Ah, ele está pegando água. Está meijando? Está. Olha, Demi, pelo amor de Deus, está olhando o elefante fazendo xixi, mano. Eu nunca vi o elefante fazendo xixi. Quero continuar não vendo. Para mim, elefantes não fazem nem xixi nem cocô, porque eles são muito fofinhos, né? Vamos para o leão. Tem medo do leão, filha? Não. Para brincar o leão de braço. Aham, com certeza. Eles são amigos. Eles são amigos. Olha, gente, que vida boa, né? Na sombrinha, aguinha ali, ó, geladinha de certo. Hum, queria estar naquela água. Brincadeira, não queria, não. Porque senão eu estaria do lado dos leões. Eles não iam dar muito sorte, não. Vamos ver o outro, pai. Eita, você está botando medo nele, né? Uuuuh. Uuuuh. Pai, um, dois, um, meão. Ele está me medo. Ele está me medo, papai. Eu acordo, leão. Eles estão com uma soneira, pai. Olha ali. Olha, eles são um dos meus amigos. É, eles são amigos. Gente, eles são muito fofinhos, mas assim, longe da gente, né? Daí eles são fofos. É, isso aí, nossa. Olha lá, ela acordou, ela acordou. Ih, ela acordou. Meu Deus, ele abriu o olho, gente. Que medo, né? Imagina você ficar do lado assim. Vamos ver os tigres com a gente? Bora lá, gente. Indo agora ver os tigres. Não gosto dessas passarelas, me dá medo. Imagina se arrebenta. Demir, calma. Então tem medo de tigres. Vamos sair, vamos embora. Olha eles ali, amor. Você acha que esse vidro segura eles? Ai, meu Deus do céu, que medo. Gente, eu sou muito medrosa. Olha isso. Como ver isso aqui, não ter medo? Socorro. Ele está bem perto. Que legal, né? As manchas dele. Olha, olha aqui. Ai, você quer tirar uma foto aí com ele? Gente, onde eu estou, está com a Diva agora, no tigre. Tuts, tuts, tuts. Não é tigre leão, mulher? Olha, olha. Olha que bonitinha a florzinha que eu dormi me deu. Olha, ficou bonita, né? Fiquei linda. E agora nós estamos entrando na Vila Esperança, que tem um trenzinho ali bem legal, bem curtinho. E eu acho que eu vim ano passado com vocês, mas eu vou trazer vocês de novo. E é isso, vamos passar de novo lá no trem. Bora. Gente, a gente pegou o lugarzinho aqui no final. E vamos lá, couve nós três aqui. Eu vou passar um calor no meio, vou. Mas está tudo bem. A Diva vai trem. Espera aí, filha, tem que esperar. Ah, eu acho que eu vou na outra, está muito calor. É, melhor. Está muito calor. A Diva ama esses passinhos de trem, que eles são bem calminhos, né amor? E dá para a gente descansar ainda, porque vem um ventinho. Muito bom, dá até vontade de dormir, né filha? Saímos do trenzinho da Vila Esperança, agora vamos para Madagascar. Não importa se a fila estiver grande, gente. Vou levar a Diva dessa vez. Da última vez que ela veio, eu não gravei para vocês, porque ela não foi. Vamos lá então, né? Vamos. Demora. Que demora, né? 30 mil horas depois, estamos no fim da fila, finalmente, ó. Daqui a pouco a gente já vai pegar o brinquedo até que fim, né amor? A Dita cansada, galera. Bem cansadinha. Conseguimos, gente, ó. Vamos lá, filha. Vamos ver a relação. A gente vai bem forte. A gente vai bem forte. Você vai ficar com medo? Não? Quero ver então. Vamos cair agora, só vendo ali como que é. Olha ele lindo. Oh, que top. Ai. A cara estava muito mal. Mira, você gostou? Ah, você gostou muito. Ai. Ai, que lindo. Se gostou muito. Uh, uh. Acabamos de sair do Crazy Driver. Alguma coisa assim, gente. Não sei falar inglês. Mas, Didi amou, né filha? Agora estamos descendo aqui. Olha o que aconteceu com a minha calça, pra vocês terem ideia. Bora agora pra mais um passeio, gente. Agora nós estamos no trenzinho, que da outra vez a gente veio também. Quer, tá ali? Não, eu não quero começar a meleca. Vai começar agora o nosso passeio. Não. Ai, a gente tá entrando na compra. Olha ali. Gente, vamos entrar na caverna dos dinossauros. Olha a criança. A Diva tá com medo. Arena dos dinossauros. Tá bem entrando, galera. Não dá pra ver nada. Eles exageraram na fumaça. Não dá pra ver nada. O que que é isso? Acabamos de sair do trenzinho. E agora... Já é duas horas, gente. Temos que comer. Comer comida. Então vamos lá pra praça de alimentação, que eu tô quase desmaiando. E a Diva... A Diva também tá com fome. Vamos. Nossa. Ai, nossa, eu me molhei toda na poça. Nossa mesmo. Demir, o que que é isso? Tô tomando banho, ó. Ah, me queijo. A Diva fazendo igual. Não? Ai, meu Deus do céu. A poça. Molhou tudo o seu pé, certeza, né? Já que a Diva tá toda molhada, a gente já vai passar aqui pela área da Nerf e já vai brincar naquele brinquedo de água, porque depois eu vou trocar a roupa dela, que daí ela não vai se molhar mais. Eita, já brinquei aqui uma vez, só que a última vez que a gente foi, eu não consegui brincar com a Diva, porque ela não tinha 90 centímetros de altura, agora ela tem e ela consegue. Eu queria muito ir aqui, ó, mas eu sei que a altura da Diva não é permitida. Vai começar, eu não sei se eu vou conseguir gravar muito bem. A Diva vai jogar água, né, filha? Você joga água e eu tento gravar. É assim, tá? Que você joga, ó. Vai, Diva! Vai! Vai, 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 vai! A gente tá muito molhada, ai, tá molhando a gente! Saímos do brinquedo que molha tudo, molha até a sua alma. O Ademir tá todo molhado, olha aqui. Encharcado. Didi, tá todo molhado, ela tá me pedindo pra trocar a roupa, então agora nós vamos comer e trocar a roupa, né? Bora lá! Mais uma atração, era pra mim tá comendo agora, mas a Diva quis o quê? Vim o carrossel. E tamo aqui, eu com muita fome e ela querendo brincar. Sobe, Brasília! Eba! Gostou? Você gostou? Hora de comer, gente. Vamos ver o que que a gente pegou. Ó, vou mostrar pra vocês. Peguei um pratinho com arroz, feijão, batatinha, carne, frango e uma lasanha salada. O da Diva, peguei linguiça, franguinho, macarronada, que ela gosta mais, saladinha e batatinha. Até peguei essa aqui, ó, de carinha, tu viu, filha? Batatinha de carinha. Pra beber, a gente pegou água e refrigerante. E é isso, pra te comer, né? Porque não tá aguentando mais, esperar. O jeito que a Diva come, macarrão. Que fofa. O pratinho do Ademir, bem singelo. Hoje ele pegou com a coisa estranha. Eu tô até assim, porque o meu prato foi maior que o dele, hein? E a Diva tá fazendo graça, né, Diva? Come, Lise. Come, meu amor. Vamos comer, senão não vai brincar mais, né, pai? Não. Enchemos nossa barriguinha. Agora vamos pra mais brinquedo, que é o elefancinho, gente. A Giovana ama esse, ó. Ele é bem divertido pra idade dela. Mas quando a gente chegou, tava, tipo, uma fila enorme. Até lá embaixo, lá atrás, na mata. Uma dica que eu dou é, se você gosta desse elefantinho, não vai na hora que todo mundo entra. Tipo assim, é o primeiro que eles vêm, porque a entrada é logo ali, né? E aí é bem mais fácil vir agora. Que não tem, tipo, ninguém. Depois do almoço. Olha quem tá chegando, papai! Você tá parecendo uma criança, assim? É a Diva que tá segurando o botão! Ai, que medo! Vai, filha! Vai, filha! Meu Deus, ela tá muito... Meu Deus, filha! Olha, eu vou falar. Vai, vai tá alto pra gente de alto. Vai! Agora sobe, filha. Sobe, sobe. Sobe! Vai, vai, pode! Agora deixa eu fazer do meu jeito, tá? Faz do teu jeito, então. Olha o que a Diva faz! Tô filmando daqui! Pausa pro sorvete, gente. E eu peguei um de chocolate e mendo. Tá derretendo. E flocos. Olha isso, gente. Tá derretendo tudo. E o Ademir pegou do que, amor? Cocô? Cocô. Cocô. E a Diva de limão, que é o favor dela. Ainda bem que daí não mancha. A roupa tá ótima. E vamos lá, né, gente? Mais uma paradinha, dessa vez, pra comer novamente. Passadinha agora na loja da Fini, gente. A Diva tá fazendo um desafio aqui com o pai dela. Tudo que ela pediu na... Tudo que ela pediu na Fini eu vou comprar, gente. E aí ela pediu esse grandão ali, ó, que a Diva me colocou. Pegou um novo, né? Porque o outro caiu no chão. Ó, é. Nossa, ela tá só falindo nós, né? Hoje ela tá aproveitando pra pegar bastante ele. Gente, saindo com o sorriso na boca. Cheio de Fini aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Claro que ela não vai comer tudo sozinha, né? Vai ter que dividir comigo e com o pai dela também. Gente, acabamos de fazer a maquiagem da hora do horror. Só que eu não posso mostrar pra vocês. Mas a Diva, gente, ela tá maquiada. E eu vou fazer o seguinte. Pra vocês verem, eu vou postar lá no Instagram nosso. Então vai lá seguir. Eu vou deixar aqui embaixo. Estere e Diva, tá? E aí vocês vão lá e já vê a nossa foto, beleza? Eu acho que agora a gente já tá indo embora, tá, galera? Já estamos cansados, né, amor? Ah, vamos lá. Nossa, nossos peças estão muito doloridas, gente. Foi o que deu pra gravar hoje. E é isso. Vamos lá pro carro, então. Vamos pagar. E aí eu finalizo o vídeo com vocês. É isso, gente. Já estamos no outro dia, tá? Porque eu não consegui filmar ontem. Minha bateria tinha acabado. Então eu vim aqui junto com a Diva pra me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei gravar bastante coisa do nosso dia. E é isso. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.